Com este vídeo você vai aprender os principais toques de corneta, mas não se acostume com essa minha voz doce, no quartel o bicho vai pegar para o seu lado. Antes que você se esqueça, deixe o seu joinha e se inscreva no canal. Toque de sentido Toque de descansar Toque de ombro Toque de apresentar Toque de descansar Toque de esquerda Vou ver Toque de direita Vou ver Toque de voltas Vou ver Toque de ordinário marcha Toque de olhar à direita Toque de olhar frente Toque de cruzar arma Toque de armar baioneta Toque de desarmar baioneta Toque de acelerado Toque de alto Toque de alto Toque de fora de forma Se você ainda não deixou o seu joinha e ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Deixe de ser bizonho, é só clicar no ícone do centro da tela para se inscrever.